Tchan, 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 tchan! Oi, gente, bom dia! Oh, que dia lindo! Olha como tá o céu azul! Oh, glória a Deus! Como Deus é tremendo na terra, né, gente? Olha, só na gente acordar... Meu nome é Cátia, pra você que tá clicando aí a primeira vez. Só na gente acordar... Oh, meu Deus! Eu glorifico o Senhor, ergo meus braços e digo muito obrigado, Jesus, por este dia. Não precisa você ficar 24 horas de joelho ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor... Não! Levanta os seus braços e diga obrigado, meu Deus, por este ar puro, por este dia que me ilumina. Olha aí pro céu, gente, você bate uma laje, você olha pros cantos, tá cheio de estronca, né? Agora, me mostra as troncas aí desse firmamento. Deus é tremendo, gente, Deus é tremendo. Então, eu só tenho que agradecer ao meu Deus por tudo, essa brisa, esse ar purinho. Gente, eu tô com a mesma brusa de ontem, viu? Vocês vão me ver direto assim, porque aqui na roça é assim, não tem negócio de toda hora mudar roupa não. E nem eu vou ficar mudando roupa pra dizer pra vocês que eu tenho roupas boas, isso e aquilo. Então, é isso aqui, a roça é assim, minha realidade é essa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma amiga minha que é do sítio urbano, sítio urbano, né? Ela, eu achei, gente, assim, um cúmulo do absurdo, sabe? É, vê se eu tô certa, se vocês concordam com esse tipo de coisa. Ela tava participando de uma live da amiga dela, não sei se a pessoa vai ver, se vê, também vai saber, que eu já falei, já tô falando. E aí, ela na live, ela comentando, né, gente, algumas coisas que ela tava, que ela, deixa eu ir andando aqui, falando com vocês aqui. É, que o vovô, olha se tem uns maracujá aqui. Entendeu? Já caiu, já pegou. Então, ela falando, deixa eu ver se tem lima, tem lima, é, lima, lima tá até madurinha. Ó, tá madura, mas tá tão pequena, não desenvolveu não, ó, gente. Tá pequena, tá desenvolvendo não. Então, gente, ela falando na live com a amiga dela também, e essa amiga dela, ela contando que queria se mudar do lugar que ela tá morando, que é um sítio e tal. Cada um sabe, gente, de suas, o porquê de suas mudanças, porquê que tem que sair. Cada um sabe de suas necessidades. Aí, ela falando, né, algumas coisas sobre receita, algumas coisas, deixa eu sentar aqui. Aí, o que é que acontece? Ela conversando, na live eu assisti porque eu tava procurando, pesquisando algumas coisas, e aí eu vi, né, e ela tava chateada, gente, ela tava chateada. E ela tentando conversar na live, interagir com a pessoa, como é que eu tô numa live interagindo. E aí, eu faço algumas perguntas à pessoa, como é que, o que é que a pessoa acha e tal, porque, que ela falando assim, né, que o canal dela não tava crescendo, algumas coisas, né, que eu não vou citar aqui. Então, a pessoa pegou, chegou, começou a falar com ela, olha, minha filha, você tem que ver o que é que você quer de sua vida, porque, assim, não foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos assim, você tem que ver o que é que você quer de sua vida, eu acho que você tá precisando de um psiquiatra, sabe que é, ó, é médico, ó, ó, assim mesmo, gente, da cabeça. Como é que você faz isso com o inscrito seu? Como é que você faz isso numa live com uma pessoa que tá ali? Gente, isso foi feio, isso foi feio. Não tenho nada contra a pessoa, aliás, não sou inscrita no canal dela, dessa dona da live, não tenho nada contra ela, certo? Só que, assim, eu acho que pegou pesado, porque ela, imagine se você tá em uma live minha, tá interagindo, tá conversando comigo, aí você fala, ah, Kátia, ou Rosa, né, como vocês quiserem me chamar, é, eu tô passando por isso, eu queria vender aqui onde eu moro, aí eu vou e falo, né, até aí tudo bem, né, ó, não venda não, alugue, porque uma hora você pode voltar, umas palavras até de incentivo que eu vi ela dando, mas depois eu não tinha visto o restante, né, gente, aí eu vi ela falando assim com a minha amiga Beth, ela falando assim, aí você fala, ah, Kátia tá puxando o saco de canal de inscrito, não, gente, é porque, assim, eu me alegro com os que se alegrem, choro com os que choram, entendeu? E isso abate a criatura. Eu conheço ela, tem um Instagram, a gente conversa, eu acho assim, se eu quiser dar uma palavra, assim, de tipo que a pessoa tá passando algum problema, eu falo no Instagram. Qual é o seu Instagram? Tem um chat lá, a gente conversa, mas numa live, gente, você tá participando de uma live minha, tá até querendo interagir, contando algumas coisas, eu poderia dizer o quê? Ai, me siga lá no Instagram, me siga lá no Instagram, eu quero te dar umas dicas, conversar, tudo bem, mas chamou praticamente a pessoa de doente mental na live, entendeu? Isso foi feio, isso foi feio, a mãe dela não gostou, eu que sou amiga não gostei, outras amigas também não gostou, então, querida, eu acho que eu, no mínimo, você deveria se redimir, entendeu? Aí a pessoa diz que nada eu falei, não vou falar, porque já tem um monte de inscrito, mas só que é assim, de grão em grão, que a galinha enche o papo. Um inscrito que a gente perde, não é porque você perdeu um inscrito no YouTube, você perde um amigo, entendeu? Eu mesma aqui, é como eu digo, eu não tô assim, preocupada com perder inscrito, eu tô preocupada em perder amigos, principalmente que eu, que meu WhatsApp eu não dou a todo mundo, então, se eu não ver aquela mais pessoa no meu canal comentando, como é que eu vou interagir com aquela pessoa, né? E se eu tiver o WhatsApp dela, é claro que eu vou ter ela no meu canal. Então, acho que pegou pesado, a pessoa que fez isso foi infeliz, no comentário que fez com a Beth, ela ficou triste, gente. Como é que eu vou mandar uma pessoa procurar um psiquiatra? Claro, todo mundo sabe que psiquiatra, quem procura é justamente quem tá certo, porque o doido mesmo de pedra não quer ir pra médico nenhum, entendeu? Eu já fui pra psiquiatra, já me tratei com psicólogo, não há nada demais, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar na pessoa. E a Beth, o canal dela, gente, do sítio urbano, ela faz cada coisa linda, cada tapete, quando eu ensinei ela a fazer os tapetes de TNT, ela divulgou, ela falou que aprendeu comigo. Então, é uma pessoa que não quer só as coisas pra ela, ela divide, entendeu? Ela divide o que ela tem. Então, eu achei isso um absurdo, eu achei feio, eu achei antiético, entendeu? Às vezes as pessoas tiram tanta onda de intelectual, isso é aquilo e faz uma coisa, isso é antiético. Falou assim com a criatura, vai, minha filha, eu acho que você precisa de um psiquiatra, marca um clínico, marque um clínico geral, marque isso, gente, isso não se faz, certo? Fiquei triste, mas não fique assim não, Betinha, que você é uma mulher linda, você tem uma família linda, ela não aparece, gente, no canal, porque questões pessoais dela, é um problema dela, né, que ela não quer aparecer, é um problema dela, é importante que ela está interagindo, faz as receitas dela muito boas, né, então, gente, é isso aí, mas a gente não deve fazer esse tipo de coisa, certo? Então, é a dica que eu deixo, pra gente quando fizer live, né, eu já estou perto também de fazer minhas lives, eu vou fazer live assim, gente, costurando, falando com vocês, assim, ó, eu não vou poder, talvez, fazer uma live, tirar só uma hora ou outra, assim, que eu vou fazer assim, pra ficar lendo, comentário, falando, eu sei, gente, que tem, mas vocês vão entender o meu ponto de vista, sabe por quê? Porque duas horas pra mim, três horas também, eu parada numa live, já é, é, uma, a máquina de costura parada, e eu não posso, então, eu vou interagir com vocês trabalhando, e eu sei que vocês vão entender, mas eu vou estar lendo os comentários, e vocês vão estar me ajudando a fazer, a primeira, porque eu não sei como é que vai sair, não, mas tudo tem sua primeira vez, certo, gente? Então, é isso que eu tenho, esse vídeo pra deixar pra vocês, o desafio eu vou postar ainda hoje, viu? Vou postar, então, ficar ligado aí, então é isso, gente, bora ter cuidado com nossas palavras, né? Não importa pra quem seja, mas às vezes a gente magoa a pessoa, e nem percebe que magoa, né? Então, o certo mesmo é se redimir, certo? Ficar com Deus aí, gente, ficar na paz, beijo. Beijo.